Mas assim galera, agora eu vou mostrar que a Crying Obsidian ainda tem a textura antiga de 2011 É verdade, mano, isso daqui é uma loucurada, eu não sei porque o Minecraft coloca isso Mas vamos ver, olha só, só se liga e não pula o vídeo, meu brother, não pula o vídeo porque tu vai se perder Tu vai se perder, então não pula o vídeo e só se liga na textura antiga dentro do Minecraft que ainda está disponível dentro dele Bom, hoje estamos aqui num vídeo mais especial, galera, porque desta vez, agora, meus vídeos daqui pra frente vai ter o que? Escreve aqui do lado, edição, tá vendo que tá escrito edição aqui? Tá vendo que tá escrito edição? Agora coloca editado, obrigado, mudou de edição pra editado, você viu? É porque agora meus vídeos vão ter edição, vão estar edição, vão estar editado, era isso que eu queria falar Obrigado, enfim, espero que vocês gostem, agora que os vídeos vão ficar um pouquinho editado, vai ser bem pouquinho, tá gente? Não vai ser tudo, nossa, um monte de coisa na tela, mas vai ser um pouquinho mais editado, tá galera? Porque agora eu tô tentando melhorar o canal, tá? Então se você gostou, comenta aqui nos comentários, isso que você adorei a edição Porque aí meu editor vai ver e vai falar, oh, que fofinho, o pessoal tá gostando dos meus edits Enfim, comenta aqui pra agradar meu editor, tá bom gente? Enfim, hoje a gente vai falar sobre um dos blocos antigos do Minecraft Não somente um dos blocos antigos, mas, enfim, uma variedade de blocos antigos que você não tinha visto ainda Como assim, Stux? É, exatamente isso Existem blocos antigos dentro do Minecraft ainda nessa versão atual Ou seja, estou na versão, olha lá em cima, 1.16.1 Uma das últimas versões que saiu Mas, pra muita gente que não sabe, na real Existe uma forma de encontrar todos os blocos antigos que já esteve dentro do Minecraft Que ainda estão dentro do jogo Isso daqui é uma forma de encontrar os blocos antigos e tudo mais Aliás, deixa eu falar uma coisinha? Deixa eu falar uma coisinha? Posso falar uma coisinha? Seguinte, galera Tem um bloco aqui que é de 2011 Que ano a gente tá? 2020, velho Tem um bloco que tá aqui de 2011 Só que mudaram a textura dele Mas eles colocaram a textura dele antiga E por que eles fizeram isso? Vocês vão entender hoje, ok galera? E, sem falar que, gente, eu preciso de numerozinhos É isso mesmo Eu não, né? Na verdade é o YouTube O YouTube precisa saber que vocês estão curtindo o vídeo Então deixa um like nesse vídeo Porque isso vai ajudar demais aqui no canal Porque aí o YouTube vai olhar pra gente e vai falar Olha ele ali, ele ali, ele ali Tá tendo uns likezinhos Então eu vou começar a entregar os vídeos pra ele um pouquinho mais Então se você puder deixar um like, cara Eu vou ficar muito feliz E também se inscreve aqui no canal Porque eu posto três vídeos todos os dias As 14, 15, 16 e 15 e as 18 e 15 Então vamos pro vídeo Ah, outra coisa que eu só queria avisar Sabe... Sabe isso aqui? Isso daqui é o site roxinho Isso daqui é o site roxinho Sabe o que o site roxinho faz? Live stream Que isso, velho? Que que foi aquilo? Ah, tartaruguinha lá, safadinha do nada Eu te vi andando, hein? Nadando, na verdade, né? Enfim Faço live stream todos os dias Lá no site roxinho Que eu não posso falar o nome, tá? Porque o YouTube Meio que... Vocês sabem o que que o YouTube faz, né? Ele dá uma cortada Caraca, que é isso aqui, velho? Enfim Chega de enrolação Porque o Stuckzinhos, ele gosta de enrolar Não é que eu gosto de enrolar É que eu gosto de conversar com vocês, tá? Enfim Vamos lá para o vídeo Bom Todo mundo sabe que o Minecraft 1.16 Teve uma reviravolta gigante Sem falar Lá naquela versão Colors do Minecraft Onde que mudou completamente A maioria das texturas do jogo Inclusive Mudou Textura dos blocos Da madeira Da pedra De vários outros blocos Acho que até do diamante Da esmeralda Do ouro Do ouro acho que não, né? Do ouro acho que Deixaram daquele mesmo jeito que tava Não me lembro Mas enfim Para quem não sabe Existe uma forma de Meio que Bular o sistema Dentro do Minecraft Para a gente Conseguir Ver essas texturas Novamente Tanto que Se eu mostrar aqui para vocês Nham, 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 nham Nham A netherrack, galera Netherrack Para quem começou Dentro do Minecraft Agora nas versões 1.14 Ou 1.15 Para cima, galera Vai só ver Essa netherrack Mas na verdade Existe Uma textura Antiga Dessa netherrack Que a gente consegue Buscar no próprio Minecraft Ou seja Texturas escondidas Dentro do jogo, mano O que é muito louco E também Eu não faço ideia Do porque o Minecraft Faz isso Tá? Eu vou ser sincero Porque o Minecraft Deixa as texturas antigas Dentro do jogo Disponível para a gente Tem alguém que usa as texturas Não Comenta aqui nos comentários Galera Vocês usam a textura Antiga do Minecraft Ou vocês usam a atual Usam, né O português do Stux Tá muito gostosinho Hoje, né Enfim Comenta aqui nos comentários Que eu quero saber Eu particularmente gosto Mais das texturas novas Eu sei Ah, Stux Tu reclamava tanto Nos vídeos anteriores Das texturas Das texturas Tá, o português Tá gostoso Hoje, né Velho Das texturas E tudo mais É, eu sei 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 Para 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 de reclamar Eu sei que eu reclamava Das texturas E tudo mais E agora eu gosto Pra chuchu dela Principalmente da CuboStone Porque a CuboStone Antes era horrível Mas agora tá um pouquinho melhor Mas vamos lá Para o vídeo, galera Eu vou mostrar aqui A maioria das texturas Que foram mudadas E que ainda estão disponíveis Dentro do jogo Para você testar Mas uma particular É interessante Vou pegar ela aqui, ó Galera Ela se chama Obsidian Cry Não, na verdade Cry é Obsidian É a Obsidian chorona, né Em português, se eu não me engano Porque ela meio que Fica chorando Tá vendo que ela tá chorando? Cadê ela? Cadê o chorinho? Bom dia, tudo bom? Cadê o? Cadê o chor... Cadê o chorinho, hein? Ah, tá aqui Cadê ele? Cadê o... Pode chorar Olha lá, olha lá, olha lá Tá chorando ali, olha ali, olha lá Tá chorando, tá vendo? É, é, ó Tá chorando, tá vendo? É isso que ela faz Ela... Ela chora Eu não sei por que ela chora Tá, deve ter alguma cebola Por perto dela Pra ela ficar chorando Dessa forma Mas, enfim Galera, agora eu quero saber de vocês Em 2011 Existiu uma Crying Obsidian No Minecraft? Aí o pessoal vai falar Os caras que manjam, né? Pistokes, existia Mas não foi colocado dentro do jogo Aí outras pessoas vão me perguntar É, 2011 Nem sabia que eu tinha Minecraft em 2011 Mas é verdade Tinha Minecraft em 2011 Tá super perturbado Mas é o seguinte Vocês sabiam que em 2011 Essa Crying Obsidian Era outra textura? E eu vou mostrar Ela pra vocês agora Pronto, galera Estamos aqui no Google Imagens E olha só Só se liga Isso daqui era Crying Obsidian Tá? Isso daqui era Crying Obsidian Ela era mais conhecida Na versão de Bedrock Edition Ok, galera? Do que essa atual Eu sei que tá um pouquinho Complicado de entender O que que tá acontecendo Mas realmente A Crying Obsidian Já existia há muito tempo Dentro do Minecraft Só que eles meio que Não colocavam dentro do jogo Ok, galera? Não colocavam dentro do jogo A gente não tinha acesso a ela Mas Depois de 9 anos Dentro do Minecraft Quer dizer Tirada do Minecraft Eles voltaram a adicionar ela Por quê? Porque ela não tinha servetinha Antigamente Lá em 2011 Tá entendendo? Por que eles não colocavam? Então agora Com o Nether e tudo mais Eu não sei se Em 2011 tinha Nether Mas enfim Agora como tem o Nether Todas essas paradas novas Eles decidiram colocar Novamente A Crying Obsidian Dentro do jogo Ok, eu gostei Particularmente Quando eu ouvi Que eles iriam colocar Essa Crying Obsidian Eu me lembrei Da textura antiga Dentro do jogo E que ela ainda está Aqui no jogo Mas assim, galera Agora eu vou mostrar Que a Crying Obsidian Ainda tem a textura Antiga de 2011 É verdade Mano Isso daqui é uma loucurada Eu não sei por que O Minecraft coloca isso Mas vamos ver Olha só Só se ligue E não pula o vídeo Meu brother Não pula o vídeo Porque tu vai Tu vai se perder Tu vai se perder Então não pula o vídeo E só se liga Na textura antiga Dentro do Minecraft Que ainda está disponível Dentro dele Bom, gente Agora Seguintinho, meu brother Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Pra quem não sabe Olha só Se a gente vir aqui em Options Resource Pack Vamos clicar em Donnie Dessa textura Pra vocês terem ideia Estou quase vomitando Estou quase vomitando Eu não consigo ver Eu não consigo ver Olha esse balde Que coisa mais Minecraft Não, a gente tem que dar uma salva de palma Tá Tem que dar uma salva de palma Tá Porque Pelo amor de Deus As texturas disso aqui Era horrível A sorte que eles mudaram Parabéns, tá Minecraft Mas, assim Nem todas as coisas foram mudadas E tudo mais Claro que ainda existem Alguns blocos que estão a mesma coisa E tal Só que assim Ainda bem que o Minecraft mudou Fora o Nether Rack Olha como o Nether Nossa O Nether Rack não, né O Nether Quartz era Meu Nossa, eu não vou Eu não vou reclamar mais Senão vocês vão falar Ah, eu só reclamo É o lógico, velho Olha esses blocos Que coisa feia, velho Não Esse Esse granito Dá vontade de dar um soco Nele, velho De tão feio que ele fica Mas, enfim Comenta aí nos comentários Você preferiria A versão antiga Dessas texturas Ou a atual? Eu, particularmente Prefiro a atual, tá Pelo amor de Deus Se tu prefere a antiga Eu vou ser obrigado A puxar teu pé de noite Enfim Vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado por assistir agora Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Comentário, favorito E tchau Valeu Tchau 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 Tchau